Bom dia! Bom dia! Seguimos os nossos dias aqui na Califórnia. Hoje estamos indo para San Diego. San Diego, praia. E o Luiz Otávio quer fazer Santa Mônica hoje. Eu acho que não vai dar tempo, mas vamos ver. Olha, estão gravando alguma coisa! Estão. E a gente veio conhecer um lugar super famoso por aqui que eu vou mostrar pra vocês. Calma aí. A gente veio conhecer o Hunty's Dunnets, que é um donut super famoso. Desde 1900 e pouco existe esse donut aqui. Olha, 1952. Nossos amigos falaram que é muito gostoso, barato. Então a gente vai provar agora. Estão gravando alguma coisa por aqui. Acho que é um reportagem. Olha que bonitinho. É uma portinha só. Você não pode entrar. Não tem mesa, não tem nada. Esse é o cardápio. 2 dólares. E aí a gente vai pegar um cafezinho também. Esses são os preços aí pra vocês verem. Tem um aqui, ó. Esse gigantesco. Tem uns muito... Nossa, amor! Tem de pistache! Ah, é matcha, não é pistache. Mas enfim, bem bonitinho. Vamos ver como é que vem. The Best of Southlands 2021. Nossa, mas que caixão exagerado, né? Foi 11 dólares. 4 donuts e um cafezinho. Nossa, é enorme! Meu Deus! Deixa eu mostrar. Meu Deus, é gigantesco o donuts. Eu não vou conseguir comer dois inteiros. Deixa esse pra mim que é o maior. Nossa, que negócio bom. Bem melhor que o Crested Cream. Acho que é o melhor donuts que eu comi aqui. Nossa, é muito melhor que todos que a gente já comeu. Fofinho, fofinho, grande, preço justo. Hum, gostoso. Nossa, é muito bom. Olha aqui, esse esquema. Amor, pega a noite lá no carro. Deixa eu ver, bonita. Deixa eu ver, bonita. Gente, eles estão muito felizes. A galera não adora isso, mano. Aquele ali tá gordinho. Esse dali, ó. Ele tá muito gordo. Você quer mais? Sim. Dê mais. Ele está comendo. Correu, correu, correu. Olha lá, ele não veio outro, ele não veio. Check. Amor, dá mais. Ele tá desesperado. Esse é outro. Esse é outro já? Você vem aqui. Agora todo mundo quer esse. Eles gostaram desse. Amor, dá mais pra ele. Ai, meu Deus. Eu sou um rodor. Eu tô te amando. Meu Deus, não ia pra mim nada. Sou de... Mano. They love the one. Ai, meu Deus, eu não tenho mais. Calma. Você tá muito gordinho. Ai, que bocão. Ai, que bocão gigante. Não, briguei. Eu te dou um... Esse tá magrinho. Vai, você tá magrinho. Ai, meu Deus. A gente chegou aqui no oceano. E a gente ficou muito emocionado. Que lindo, gente. Não dá pra ir embora. Eles são muitos. Olha lá, eles estão seguindo. Ai, meu Deus. Que coisa mais fofa. Tem muitos, muitos, muitos. Meu Deus. E aqui é o oceano. Saudades de águas rogadas. Então a gente vem aqui. Gente, é impossível ir embora. Eles atacam a gente pra pedir comida. Eu amei isso. Posso passar o dia aqui? Olha, tem muitos. Olha, ele saindo do buraquinho, amor. Meu Deus. Olha aqui, mais um. Dá um pra esse, tadinho. Ele não tá desesperado por comida. Ele tá com medo. Olha aqui, ó. Vem. Venha. Vem comer. Luiz, vai dar pra comer. Eu botei aqui pra você, meu filho. Ai, sócio. Dormiu esse. Acho que não tem mais aí dentro, não. Não, não tem problema. E olha como é o carrinho da polícia aqui. Ah, que bonitinho. Chegamos em San Diego, na Califórnia. San Diego. Paramos aqui no parque, mas vamos mostrar o cintinho pra vocês. Que é bem bonitinho, parece, né? A gente passou por ali. A gente pagou 10 dólares no parque e pode ficar o dia todo. Então foi ótimo. Que depois a gente vai pra praia, mas a gente quer conhecer aqui o centro e almoçar por aqui. Então vou mostrar pra vocês. Só tem que tomar um pouco de cuidado aqui, né? Bora. Ó, dá pra passar. Olha que gracinha. Aqui tem muito, muito restaurante e coisinhas. Aí aqui também, ó. E eles fecham essa rua principal aqui. Então aqui tá tudo fechado. Pra lá também tá tudo fechado até o final. Então meio que é a principal, eles fecham. E você pode ficar andando por aqui tranquilamente. Muito bonitinho. Tem uma lodinha de souvenir, mas a gente vai vir depois. Porque agora eu quero fazer xixi. Homemade Kelly Cream. Os sorvetinhos da Califórnia mesmo. Aqui, ó. Vamos ver o que mais que a gente acha por aqui. Nossa, tem cara de ser gostoso. Kelly Ice Cream. Muito restaurante mexicano aqui. Tem muito mexicano aqui, né? Porque é muito perto da fronteira. Então tem muitos aqui. Inclusive muitas placas são espanhol. Olha que bonitinho, gente. Tem muita coisa bonitinha. Bem turístico também, né? Tem bastante wine tasting. Queria ir num restaurante de wine. Gostosinho. Olha que legal. Olha os caminhãozinhos, amor. Tem vários. Tem que achar o da polícia. Tem que achar o da polícia. O da polícia é muito bonitinho. Quero ver de perto. Cuidado. É muito vibe de praia, né? Só que não tem aquela salmoura que tem nas praias. Não. Vamos ver como é que é a praia aqui. Olha os restaurantes, que bonitos. Nossa, amei. Sushi. Sushi? Rooftop Japanese Restaurant. Olha! Olha! Que iria, hein? Como que é o nome desse? Olha que lindo esse. San Diego. Olha aqui, ó. E a gente tá entrando na parte histórica. Historic Heart of San Diego. Então deve ter bastante coisa legal aqui. Ali é o Starbucks. E ali é o Hard Rock. Nossa, tem Hard Rock. É. Ah, fi, eu queria ir. Olha que legal. Que legal. Hard Rock Hotel. Aham. Ah, não é o café. Que legal. Aqui, ó. É bem legal também. É o centro de convenções aqui. Então, olha o tamanho do centro de convenções, gente. Gigantesco, gigantesco. Olha pra lá. Ali é o estádio. A estádio a gente passou. O estádio a gente vai passar na frente depois. Mas lindão aqui, hein? Uhum. Olha o tamanho. Ah, e aqui passa a trem também. Olha que lindo. Vou mostrar pra vocês aqui que vem aqui, ó. A parte de limãs. Aqui no banheiro tem umas poltorninhas pra amamentar no escurinho. Eu achei muito fofo. E o banheiro mó limpinho aqui. Encontramos uma senhorinha aqui no centro de convenções. Essa é nativa. Essa é nativa. Ela mandou a gente se cuidar bastante. E deu a dica de um lugar aqui que ela falou que é um monte de restaurante, lojinha na beira da... Waterfront. Do oceano. Tipo Waterfront, né? Deve ser tipo Halifax. É, vamos ver. Só que maior, né? Só que maior, né? A gente tá na Califórnia. Vamos ver como é que é ali. Aqui, ó. Ela falou pra gente seguir. Ih, mas lá começa o ar. Tão longe. Olha que lindo que é aqui. Olha ali tem o Mario. Nossa. Mario. Ah, é aqui, ó. O Mario. Chegamos aqui onde a senhorinha falou e ela acertou super. Olha que lugar lindo. Nossa. A Marina. Marina. Olha o tanto de barco. Nossa. Meu Deus. Nossa, quando eu for rica, haverá sinais. Caraca. Olha isso. Tão saudade de praia, né? E aqui é o oceano? É, aqui é praia, praia. De verdade. Sal, mar. Ó, você pode fazer os passeios também de barco ali. Nossa, tem uns restaurantes que são bonitos aqui. Mas caro. Será que ela achou que a gente era rico? Não sei. Talvez. A gente falou que era do Canadá. É, devia ter falado outra coisa. Olha que lindo aquele ali que aluga, olha. Nossa, todo fechadinho. Nossa, esse eu queria andar. Meu, olha o tamanho dos iates da galera, mano. Nossa. Meu. Olha, é uma vinícola. Nossa, tem bastante negócio de vinho, né? Então, quantos pra quê? Não sei. Ah, vou lá perguntar. Bastante negócio de vinho. Olha aí, olha o tamanho daquele iate, gente. Nossa. Pelo amor de Deus. Olha que coisa linda. Olha, e aqui tem o passeio daquele barco que vai na água, sabe? Que tem lá em Ottawa. Olha lá, tem filhinha. E aí aqui umas lojinhas. Ai, meu Deus do passarinho. Tem umas lojinhas aqui. E olha o trabalho dessa artesã aqui na beira do lago. Que coisa mais linda. Várias bolsinhas. Isso aqui é muito Brasil. Aí olha, tem as plantinhas aqui. Tem os buquês. Olha que coisa mais linda. Eu amei. Aí tem uns chaveirinhos aqui também. Olha que lindo. O que eu achei mais lindo foi esses aqui, ó. Que é de por mordinha. Muito fofo. Eu super colocaria isso na minha chave, gente. Olha que lindo. Só não vi o preço ainda. Deixa eu ver aqui. Doze. Ó, tem das letras também. Gente, que lindo. Olha que lindo aqui. Nossa, e vai um monte pra lá. Vai um monte pra lá. Vamos lá. Mas aqui tem um restaurante muito caro. É, o Malibu Farm. Olha aquele restaurante ali, que lindo. Acho que a gente não vai conseguir comer aqui. Vamos ter que voltar lá pros chicos lá de cima. Pegar um taco. Pegar uns tacos. Porque até os tacos aqui estão caros. Olha que gracinha essa parte aqui. Tem um chafarizinho ali no meio. Nossa, que fofo. Olha só. Tem um monte de souvenir. Dá pra gente dar a volta aqui. Dá. Nossa, é muito lindinho. Amei. O que tem aqui? Ai, é pra imitar terra, ó. Dirty cake. Gente, o cheiro desse lugar. Socorro. Olha, aquele ali se ia gostar, ó. Aquele ali eu ia amar. De s'mores. Ai, amor, a gente pode pegar uma sobremesa hoje? Que legal. Olha isso, tem marshmallow na casquinha. Meu Deus, o cheiro desse lugar. E estamos aqui no pier de San Diego. Olha lá, que bonito. Ali tem bastante restaurante. Tem uma ponte ali, ó. Olha só que lindo. Que lindo essa ponte aqui. Aqui todo o waterfront. E pra lá, a gente vai tentar ir pra mostrar pra vocês. Mas é o museu da marinha americana. Então, a senhora ali que deu a dica pra gente vir pra cá. É, falou do museu. E a gente tá ali do lado. Tem bastante coisa diferente ali, interessante. Vamos ver se a gente vai ali pra mostrar pra vocês. E o dia tá lindo. Apesar de tá lindo, tá bem fresco. Lembra muito o Brasil aqui devido ao mar. E devido ao clima, né? Então, tem a umidade, tem sol. Mas não é tão quente assim. Então, o que é muito bom. O Napalota ali, ó. Olha lá, que lindo aqui, ó. Sensacional. Aqui, ó. Chegamos partindo do navio. Gente, é um navio de guerra americano. É um navio de guerra americano. Só que custa quase 50 dólares por pessoa. Hum, o tamanho do bicho. Então, a gente não vai. Olha que legal. Possivelmente deve ser um rolê de um dia todo. Nossa. E aí, lá tem a famosa estátua, ó. Oito metros de altura tem aquela estátua. E era uma foto essa estátua, né? A gente vai lá de perto depois. Olha isso, gente. O tamanho. Meu, aí lá em cima tem um monte de coisa. Avião e não sei o quê. Deve ser muito legal ir lá. Mas é um rolê que a gente não vai fazer agora, não. Quase 50 dólares por pessoa. E aí, aqui tem mais lojinha, ó. Que fofo. Olha isso. Que coisa mais linda. E aí, ali na ponta, é um restaurante. Cara, o tamanho. Olha lá o Yacht passando. Olha a estrutura. É muito grande. Ele já não anda mais, né? Ou anda. Poderia andar, será? Se acontecer alguma guerra, acho que é convocado, né? Será? Claro. Enorme. E agora a gente chegou bem pertinho aqui da coisa e a gente vai pedir pra alguém tirar uma foto. Porque turista é assim, né? Tem que pedir pra tirar foto. Olha aqui o tamanho do nachos que a gente pegou. É o super nachos. Super nachos. Quanto? 14, né? É, ele tava 10,95, mas daí a gente adicionou carne assada, que eles falam, por 2,90. Então ficou 13,90. Nossa, que delícia, sério. Bora comer. E dos ticos. Dos ticos. Indo embora. Voltando, né? Pro centro ali mesmo. Mas olha que linda essa parte aqui. Gente, eu acho tão bonito esses coqueiros, essas coisas aqui da Califórnia. E aqui é bem turístico, né? Também. Bem, bem turístico. É esse prédio aqui. Eu falei como se eu tava. Tem cara de prédio de praia mesmo. De Balneário Camburu, assim. Nós estamos voltando lá pra cima pra comprar as lembrancinhas e ir pra praia, que depois a gente ainda vai pra Santa Mônica. Mas olha que lindo. Olha esse Skate Factory, que lindo. Nossa, amei. Não dou de ideia, a gente decidiu vir na Girdan Deli, porque o outro tem em outros lugares e a gente nunca comeu deles. Então vamos ver. Parece ser bem antigo aqui, bem bonitinho. Meu, é uma baita de uma loja. Nossa. Olha isso, que coisa mais linda. Gente, que loja linda. Olha lá. E aí tem todos os chocolates aqui, ó. 35 por bag. Já peguei um menu. Pega o menu. Quanto é? É, quinzão. Ah, quinzão. Ah, banana split. Quanto tá banana split? 18,90. 19, que caro. Mini World Famous, 10,95. Que mais tem a casa? Aqui é os caramel shake. Hot chocolate. Ah, tá ok. Ah, que delícia. Vamos pegar um gostoso desses aqui? Vamos. Dá pra pegar uma mesinha. Dá, vamos sentar. E aí aqui tem todos os chocolates. Gente, eu sou apaixonada pelo chocolate deles, sério. Olha que lindo. Olha aqueles ali que gostam. Ai, eu quero essa bolsa. Quatro por quinze. Olha que linda pra ir pra praia. Ah, beijinho, cara. Quando você compra cem dólares ou mais. Olha, tem um monte de sabor novo aqui. Olha, gente, eu corto em pó deles. Vários. Quatro por quinze. Não tá caro. Olha esses aqui, ó. Salted caramel. Nossa. Olha esse aqui. Roste do Rosanute. Eu gosto desses recheadinhos aqui. Delícia. Olha, tem umas caixinhas aqui. Olha que lindo. Nossa. 9,95. Nossa, que lindo. Olha que lindo o sorvete. Aí, o que aconteceu? Todo mundo chegou depois da gente e tava pegando, comendo, indo embora e a gente esperando. Todo mundo, literalmente. Aí valeu a pena reclamar. Temos um chocolatinho de graça. Graças a Deus. Depois de vinte minutos? Depois de vinte minutos esperando. Nossa, muito bom. Muito bom. Ai, vazou. Indo embora de pança cheia. E queria dizer que um é o suficiente pra dividir, né amor? Para barro. Muito bom. Para barro. É, e é grande. Nossa, é muito grande. É mega o suficiente pra dividir. A calda, eu acho que a calda é deles mesmo, que tem a calda de Ander. E o sorvete, eu acho que eles fazem. Nossa, muito bom. Tô indo com os meus chocolatinhos grátis aqui. Tem que comer se não derrete. Ai, para. Minha barriga tá cheia. Ó, pra quem tá vindo aqui pra San Diego, estacionem, né? Essa rua aqui, ó. 7th Avenue com a Market Street. É 10 dólares de estacionamento aqui e você pode ficar o dia todo. É até 10 e meia da noite que a gente tem estacionamento aqui. E a gente viu outros também pra lá, né? É, dá pra parar na rua também se você achar vaga na rua é mais barato. Mas como a gente não achou, aqui foi o point. Só, a gente decidiu vir na fronteira do México pra ver como é que é. E olha aqui, ó. Nessa linha aqui já é o México. Então se você olha... Nossa, ali é a borda? Aham. Isso é a fila da borda? Ali, ó. Ali, ó. Ali é literalmente o México, gente. Do outro lado. Cara, que loucura. Meu Deus. E se a gente quisesse, a gente poderia atravessar? Porque México não exige visto de brasileiros. Mas daí a gente tem que voltar, fazer a mesma coisa. Fazer imigração. A gente tá sem passaporte. A gente não pode nem errar a rua. Pois é, isso que eu tô vendo aqui. E aí, então? Porque a gente tá sem passaporte. México only. Ó lá, o muro. Meu Deus. Caraca. Acabou de chegar aqui no outlet, né? Que é na fronteira. E ali tá o muro. Aquele muro ali é o que divide os Estados Unidos do México. Gente, muito doido pensar que, tipo assim, pulou ali, você tá em outro país, meu. Que loucura. Olha lá, Luiz Otávio. Aqui, ó. A gente tá chegando mais perto, tá dando pra ver que tem um outro muro atrás desse. E aí, esses flashes aqui, ó. São aqueles bem coisa de filme mesmo, que acende quando as pessoas tentam atravessar de madrugada, sabe? Meu Deus do céu. Mano, que loucura. Olha lá, eu não sei se vai dar pra ver. Mas tem um outro negócio atrás desse muro aqui. Mas é literalmente nessa divisa aqui. No. Ou seja, no border parking. Mas e lá que acaba o muro? Daí continua. No. Acabei de fazer uma comprinha aqui. Mas olha o que a gente achou. É uma hora. Disney Store Outlet. Disney. Eu sei que na Disney não dá pra comprar nada, né? Tem que comprar fora da Disney. 26, amor. Eu quero uma Minnie. Lindo. Olha lá os bichinhos. Tem as tiarinhas, será? Tem. Aqui, ó. Tem as tiarinhas da Disney. Que com certeza deve ser mais barato que na Disney, né? Deixa eu ver quanto tá. 34. Não, então é uma expressão da Disney. Deve ser tabelado. Então eu vou comprar na Disney. Vou ter a emoção de comprar lá. Porque eu não vou comprar aqui, né? Mas eu não vejo. O que mais que tem? Ai, vamos lá ver os bichinhos. Ai, olha as mochilinhas. Olha o do Mickey. Ai, que coisa fofo. Olha, tem outra bolsinha aqui. Quanto tá? Não sei. 59. Tô na promoção. Ai, que lindo. Ele e pobre. O último. É o Pumba. Ai, esse aqui é o do... Como é que é o nome desse desenho aqui? A Bela e a Fera. Claro. A Dela e o Vagabundo. A Dela e o Vagabundo. Ó, tem as miniaturas aqui que fofinhas, ó. 14,99. Mas eu falei pro Luiz que a emoção é comprar na Disney. Tipo, não vai ter emoção comprar aqui, né? Ai, a gente vai deixar pra olhar na Disney, mas tem todos aqui. Ai, que coisa mais linda. Olha o Pluto. O Pluto. Os maiores estão 26, ó. Eu quero muito achar pra minha avó o da Era do Gelo. Minha avó é apaixonada pelos bichinhos da Era do Gelo. Eu acho que ela ficaria muito feliz. Olha, isso daqui vem no saquinho. Tem dois lados, né? Ó, meu Deus. Eles são babies. Ó, tem o Buzz. Wood. Quanta Wood. Bicho, não tem preço. Wood, não. Não tem preço. É de graça. Ai, que lindo. Ai, meu Deus. Minha princesa favorita é a Bela. Qual é a princesa favorita de vocês? A minha Bela. Eu amo a história dela. Ai, que fofo, meu Deus. Minhas comprinhas na Outlet. Essa aqui não tava na promoção, mas eu vi que minhas rasteirinhas tão se desfazendo. Então, comprei pra usar. Bem bonitinho, aquele modelinho da Hermes. E esse aqui é de couro, então vai durar bastante. Ai, comprei um boné pra compor os meus looks para a Copa América e para os passeios aí. Esse aqui. De R$34, ele tava por R$20, então gostei. E ai, o Luiz pegou um conjuntinho de cueca na Calvin Klein. Que tava na promoção também de R$49 e saiu R$20. Quatro cuecas, então tá ótimo, porque a gente só compra da Lupo no Brasil. Então tá ótimo. Ali, ó, aquele carro ali é o que faz a proteção da borda. E ai, ali, tipo, acaba o muro, mas tem um muro pra trás ainda. E ai, se a gente vier mais pra cá, é que eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Mas pra esse lado de cá, tipo, ele continua muito reto. Deixa eu tentar mostrar. Ai, lá, ó. É que tá meio... Tá vendo esse negócio ali no meio? Aquilo ali é o muro que continua lá no fundo. E aqui é a borda, né? Então, Estados Unidos. E do outro lado ali é México. Olha só que louco. Então, aqui tem arames. O muro aqui some. Vai pra lá, some, que você nem vê o fim. E toda hora passa helicóptero aqui e a gente fica vendo. A gente já viu guarda no outro lado ali também. Tem um pouco mais baixo, mas enfim. O muro segue aqui e corta. Cara, é muito louco. Muito louco mesmo. Ó, nessa parte aqui, ó. Dá pra ver mais lá pra cima, ó. Some o muro. É muito incrível de perto, assim. É muito perto, é muito baixo. Olha aqui como é baixo. Ah, lá dá pra ver que é dois, ó. Tá vendo lá? É um, mas lá em cima é impossível atravessar. Ó, daqui também dá pra ver, ó. É impossível atravessar, gente. Tem uma parte que é numa praia. Que literalmente você pode nadar. É. Mas aí tem a guarda costeira, com certeza, né? Mas... É bem doido. Eu vou tentar deixar uma foto aqui pra vocês. A gente não vai lá, porque é meio longe, né? Nossa, é muito doido. Olha agora. Vai, cão. Nossa. E olha aqui, que coisinha mais linda. A gente tá chegando aqui na praia, ali na frente. E olha as casinhas. Mega praia. Nossa. Tô me sentindo em Santa Catarina. Mas as casinhas são diferentes, né? Obviamente. Mas olha que gracinha esse marcozinho. Nossa, até as arvorezinhas que tem lá, ó. A casa da minha avó tem uma arvorezinha. A minha avó tem uma arvorezinha dessa aí. Nossa, olha essas casinhas aqui. Casão. Casão, né? Ai, tô apaixonada. Nossa. Lotado. Ai, mas aqui é mais frio. Quero ir embora. Isso aqui sim é uma praia. Meu Deus, como eu tava com saudade de praia de verdade. Cachorrinho correndo. Ai, areia de verdade. Ai, meu Deus, que emoção. Areia de verdade. Meu Deus, é muito praia de verdade. Que lindo. Futebol. Ai, gente, que coisa linda. Isso aqui... E olha o mar. É mega agitado. Tem um monte de gente surfando lá pra trás. E tá frio, gente. Não tá calor, então. Ai, que lindo. Olha que coisa linda. Fazem quase dois anos que a gente não vê a praia. Então essa vibezinha de praia aqui é muito gostosa. A única coisa que falta, que eu gosto muito, eu gosto de verão. Eu gosto de calor. Então eu sinto falta do mormaço, assim, quando você tira o biquíni de passar o dia na praia, assim. Toma um banho e vai pro centrinho. Aí tá aquele calor do cão. Eu gosto, gosto. Gente, eu senti num fedor falando, gente, o que é isso? Tem foca! Olha aquela foca ali, ela tá desmaiada. Tem outra lá. Não, mas essa aqui tá muito boa. Ela desistiu da vida. Gente, olha que coisa mais linda. Oh, eu acho que eu vou pegar uma blusa. Peraí, eu tô com frio. Eu tô apaixonada das foquinhas. Olha os bichos. Não sei que bicho é esse. Olha lá as foquinhas lá embaixo, lá, ó. Amor, que bicho é esse, esse pássaro aí? Mano, tem uma foca jogada lá no meio dos bichos. Olha lá. Gente, que demais. Gente, correção. É leão marinho, não é foca, não. Não, mas se usa é o quê? Se... Não sei, procurei no Google. Será que é foca e leão marinho? Não sei. Procurei no Google, eu não sei. Porque tem as marronzinhas que estão ali e tem as pretinhas. Gente, eu tô apaixonada nas foquinhas. Juro. Mostra aí. É foca e leão marinho, então, né? Tá, mas então tá certo. Então é foca e leão marinho. Qualquer qual, a gente não saberá. Mas dá pra descer lá, ó. Ah, mas elas não estão lá? Que graça tem descer? Gente, eu tô apaixonada nos foquinhas, juro. E olha que linda essa área aqui, ó. Ah, sempre tem que ter um sem graça. Tem um hotelzão aqui. Lá em cima parece que já tem uma festa lá. Nossa, é lá. Pessoal, tô de terno. Tem um restaurante lá, ó. Mega bonito. Lá em cima, ó. Nossa. E olha aqui que bonito. Não pode descer. Até lá embaixo. As foquinhas podiam estar aqui. Ai, tem umas ali, ó. Ah, que fofa. Deixa eu ver se dá pra vocês verem as foquinhas pulando. Ou leão marinho, sei lá, tanto faz. Tudo igual. Daqui a pouco elas vão as filhinhas. Olá, tem uma filha filhinha. Olá, tá saindo. Ai, que lindas. Meu Deus, que coisa linda. Olha os filhinhas aqui. Gente, que coisa mais linda. Eu nunca vi assim perto. Agora elas estão mega pertinho da gente aqui, ó. Aquela lá tá muito doidona. Super amarela. Que susto. Vai bater amarela. Meu Deus. Olha que lindo esse lugar aqui em cima do pier. Você consegue ver a cidade toda daqui. Dá até fazer churrasco melhor. Aonde? Nossa, é verdade. Nossa. Ai, tá todo mundo aqui porque acabou de ser o pôr do sol, né? Galera, tá aí. Meu Deus, que lindo. Meu, eu tô com vontade de chorar. Amor do céu, que coisa mais linda. Meu Deus, que vontade de chorar. Amor, olha que coisa mais linda. Eu não tô aqui, não. Minha vida, que coisa mais linda. Meu Deus, gente do céu. Olha os filhotes. Amor, que coisa mais linda. Eu tô com vontade de chorar. E olha aqui, a gente veio pra um outro lado. Tem mais um milhão amontoadinhas ali, ó. Ô, meu Deus, todas arrumadinhas pra dormir, gente. Não dá, não. E olha aqui o bebezinho, que coisa mais fofa. Meu Deus. Posso roubar uma foca e sair correndo? Ele não sabe onde ele vai dormir, tá aqui. Gente, tem milhares. Será que de noite que elas saem da água pra dormir? Tipo, de dia, elas arrumadinhas. Ó, e pra salvar já o lugar aqui, ó. É esse lugar aqui, ó. Point, lá, Jolly, não sei das quantas. Coloquem esse endereço e venham pra cá, juro. Eu tô chorando, emocionada de ter visto as foquinhas, gente. Sério, foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, juro. Gente, tem muito barzinho, restaurante aqui. Aqui parece uma área mais rica, porque bem chique as coisas aqui. Pelo menos a gente tá achando bem chique. Olha aqui, ó, como parece ser uma área mais chique. Tem muito barzinho chique, música ao vivo. Aí pra cá vai descendo, começam os hotéis bem chiques também. Gostei muito dessa área.